Já posso, é ação, é ação, curto-circuito. Temos entrevistas, passatempos, trailers e videoclipes, vídeos marados que vamos encontrando pela neta, telefonemas, Skype, locura, viudas giras com roupas bem reduzidas, nem sempre, felizmente. Um apresentador fora de série, fora de série, médio. 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 Infelizmente. Não percas, na SIC Radical. Tras 16h30 e as 18h30. E em direto, todos os dias úteis da semana. Curto-circuito, na SIC Radical.